Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. Se é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindas. Eu vim contar uma novidade, vim trazer um vídeo aí mostrando pra vocês alguns produtos que eu vou utilizar para o meu projeto pra crescer o cabelo. Eu não sei nem que nome que eu dou, gente, pra esse projeto. Não vou colocar nome. Eu vou mostrar aqui pra vocês, na real, produtos que eu tenho aqui em casa, que eu não vou investir em produtos nenhum. Ah, vou utilizar o que eu tenho aqui. Eu tenho produtos bons até para o crescimento capilar. E vou focar nesses produtos pro meu cabelo crescer. E aí você vai falar, mas Nil, você faz projeto pro cabelo crescer, toma polivitamínico e acaba cortando o cabelo. E realmente, gente, pro cabelo, pra eu cortar o cabelo com frequência, o cabelo tem que crescer com frequência. Porque senão eu já ia estar careca, né? Só ia estar o topo aqui. O cabelo tem que crescer pra gente cortar. E lembrando que eu estou saindo do enê, o meu comprimento aqui, ponta, está cheio de enê. E eu preciso cortar, né? Pro cabelo, pra tirar esse enê. Porque o enê só sai na tesoura. Então, eu vou cortando aí com o tempo. Mas, durante esses três meses, vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou focar pra o crescimento, fortalecimento dos fios. Pra eu cortar e tirar o enê o mais rápido possível. Então, provavelmente, nesses três meses, aí, vocês vão ver o resultado, porque eu não vou cortar. Então, vamos lá. Hoje eu vou iniciar também o projeto, a inversão capilar. Eu vou gravar os sete dias da inversão capilar lá no stories do meu Instagram. Que meu Instagram é arroba canal, underline beleza e tal. Vou deixar aqui, vou deixar o link também no bloco de descrição. Que é só clicar e vai ser direcionado pra lá. Se você não me segue ainda, segue lá. Que vai ter o passo a passo dos sete dias. Provavelmente, eu trago esse vídeo aqui pro canal. Mas, por enquanto, eu vou postar lá, tá? Então, hoje eu vou iniciar. E o projeto... E a inversão capilar, nada mais é do que você usar um óleo vegetal na raiz do seu cabelo. Você com a cabeça pra baixo. Aí, você vai massageando o couro cabeludo. E lava no dia seguinte, tá? São sete dias assim. Então, vão ser sete dias que eu vou estar fazendo essa inversão capilar. E depois você dá uma pausa de um mês e começa tudo de novo. Ela faz um real sentido. Porque quando você coloca a cabeça pra baixo, ativa a circulação sanguínea. E com a massagem, ajuda a ativar mais ainda a circulação. Fazendo com que o cabelo, ele se desenvolva mais, tá? Então, os óleos que eu vou utilizar pra fazer a inversão. Vai ser o óleo de rícino. Que eu vou utilizar ele tanto no couro cabeludo, pro cabelo crescer. Quanto nas pontas, pra fortalecer. Que as minhas pontas, elas estão sentindo falta do ENE. E eu preciso fortalecer elas pra que não haja quebra, tá? Então, eu vou utilizar o óleo de rícino. O óleo de coco. Que, né? Eu já estou utilizando. Que o meu é esse aqui. Esse sachê. Que eu paguei R$10,90 já faz um bom tempo. E ele tá mais ou menos por aqui. Então, esses dois óleos vão ser os óleos que eu vou estar utilizando. E também, gente, o óleo de amêndoa, tá? Que é excelente aí pra quem tem cabelo crespo, cabelo afro. Ele ajuda muito a fortalecer os fios, né? Então, vou utilizar esses três óleos pra inversão capilar. Então, vai ser o óleo de rícino, o óleo de coco. E o óleo de amêndoa. Que eu vou estar fazendo essa massagem aí no meu couro cabeludo. E de dois em dois dias, eu vou puxar pro comprimento e ponto. E fazer uma umectação mais potente. Nesses dias, eu não vou usar a fonte de calor. Não vou finalizar o meu cabelo. Porque eu não vou finalizar. Eu vou lavar ele com uma frequência maior. Então, não tem por que finalizar. Vai ficar no coque. De tônico capilar, gente. Eu vou utilizar... Depois dos sete dias da inversão capilar. Que vai ser focada em óleos. Eu vou utilizar os tônicos. Então, eu gravei um vídeo pra vocês aqui mostrando os tônicos da gota dourada. Exatamente por isso. Porque eu já tava planejando aí fazer esse processo. Esse aqui, ó. O tônico de cravo eu já usei bastante. Provavelmente eu vou ter que comprar outro. Mas qualquer coisa, terminando esse, eu utilizo esse de rícino. Que ele tá cheinho, ó. Eu não utilizei nenhuma vez. E esse de biotina também. Ele tá mais ou menos por aqui. Então, os três tônicos que eu vou utilizar antes de lavar o cabelo. Esse tônico você aplica ele no couro cabeludo. Faz a massagem e espera dois dias. E espera no mínimo duas horas antes de lavar os fios, tá? Esse vai ser o que eu vou usar antes de lavar. E depois de lavar, eu vou utilizar esse tônico aqui, ó. Que é o da New Hair. Ele é excelente. Ele você aplica nos fios. E ele você aplica no couro cabeludo depois que você faz todo o procedimento. E aí fica até a próxima lavagem. Nesse passo aí de deixar o cabelo agir, o tônico, eu vou aplicar... Eu vou dar um tempo maior entre as lavagens, tá? Provavelmente vou lavar um dia sim e dois não. Se eu lavo meu cabelo com frequência, tipo, todo dia um dia sim, um dia não. Meu cabelo, eu sinto que ele fica mais fragilizado. Então, é dessa forma que eu vou lavar. Se o seu cabelo você acha que tem que lavar todo dia, um dia sim, um dia não. Então, ótimo. A gente tem que testar e fazer o que dá certo pro nosso cabelo. O meu não dá. O meu é um dia sim e dois não pra lavar. Que aí dá super certo. Vou utilizar esse tônico. E de shampoo, gente, eu vou utilizar o Eu Serve Detox. Que ele é excelente. Ele não resseca os meus fios. Quem me segue aí sabe que eu uso esse esfoliante aqui. Ele é excelente. Ele não resseca os fios. E eu gosto bastante dele. Ele faz uma esfoliação bem legal. Então, de shampoo detox e esfoliante vai ser esse aqui. Quem não assistiu ainda, eu gravei um vídeo de shampoo de café. Que o meu já acabou. E eu vou fazer outro shampoo de café. Porque ele é excelente. E ele ajuda bastante no crescimento. Então, eu vou estar revezando esses shampoos aí. E, gente, linha de tratamento. Eu vou estar utilizando esse aqui da Manu Vim. Que eu já falei pra vocês que ele é excelente. Ele vem shampoo e máscara. Vou focar o uso nele. Porque ele ajuda bastante a fortalecer. O shampoo, ele tem biotina, vitamina E, cafeína. E a máscara, gente. Ela tem pantenol, biotina e óleo de rícino na fórmula. Então, eles auxiliam bastante aí no crescimento capilar. Então, essa vai ser uma das linhas que eu vou estar utilizando na minha etapa de nutrição. Na etapa de hidratação, gente, eu vou utilizar a Cresce Pelo da Priorin. Que ela é excelente. Focada aí pro crescimento e fortalecimento dos fios. Vou estar utilizando shampoo, máscara. Shampoo, máscara e condicionador, tá? A máscara, ela só tá no restinho. Então, provavelmente, quando ela acabar, eu vou substituir por uma outra máscara. Mas aí, eu venho contar pra vocês aqui tudo, tá? Então, vai ser essa linha aqui que eu vou estar utilizando. Shampoo, máscara e condicionador da Priorin. Tá? Focada aí no... Ela vem com a promessa de revitalizar, fortalecer e estimular a respiração da raiz. Olha só que excelente. Na etapa de reconstrução, gente, eu vou utilizar essa aqui, ó. A linha da New Hair. Que ela vem aí com... Promessa de trazer força, brilho e desenvolvimento capilar. Gente, essa linha aqui, ela é excelente. Se você não usou ela ainda, você tem que testar, gente. Tem que testar porque ela é excelente. Ela vem a máscara, condicionador, Levin, o tônico. E também a cápsula que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou suplementar com ela, tá? Com o suplemento da New Hair. Ela é excelente, gente. Ela traz uma reconstrução bem bacana pros fios. E ela tem aqui vários aminoácidos que beneficiam a saúde capilar. Então, excelente. Vou estar utilizando ela. Gente, essa semana, esses sete dias que eu vou estar fazendo a inversão capilar. A inversão capilar, você precisa lavar o cabelo com uma certa frequência, né? Porque você vai utilizar óleo ali na raiz e aí depois você tem que lavar pra no outro dia reaplicar o óleo. E o cronograma capilar, ele pede o intervalo de 48 horas entre as etapas. Então, nessa semana aí que eu for fazer o cronograma, eu vou intercalar somente com esse shampoo. Ou um shampoo detox, ou um esfoliante, ou esse aqui, que ele é excelente, gente. Ele é excelente mesmo, de jaborandi, meu cabelo ama. Eu vou utilizar esse shampoo aqui de jaborandi, que meu cabelo ama. E também o shampoo de café, que eu ainda tenho o restinho daquele que eu fiz e vou fazer o outro. E aí eu mostro pra vocês a preparação do outro. E a máscara, uma máscara de manutenção, que eu vou utilizar essa aqui de jaborandi, que vem com a promessa aí de fortalecer os fios. Tudo que é que eu preciso, né? A gente pensa assim, ah, mas a máscara a gente aplica no comprimento e pontas. O crescimento vem da raiz. Mas se você não cuidar do comprimento e pontas, gente, você não vê o cabelo desenvolver. A raiz tá sempre ali, crescida, né? E as pontas, você não vê resultado, porque ela se arrebenta. Então, essa tese de cuidar das pontas pro cabelo não crescer, essa promessa que as empresas trazem. É excelente, porque ela trata, né, do comprimento e pontas. Então, essa aqui vai ser uma das máscaras que eu vou estar utilizando nessa sequência aí de tratamento. E, gente, de pré-shampoo, eu vou estar utilizando a minha linha da Yamasterol, que ele disse. No dia que eu for lavar com frequência também, eu vou fazer o coache com a Yamasterol, que elas são próprias também pra coache. Você consegue fazer essa lavagem com ela, porque ela tem esse poder de limpeza, mas tranquilo, sem danificar os fios. Então, eu vou estar utilizando a minha linha, ó, se você não assistiu, eu apresentei pra vocês a linha de tratamento, de tratamentos multifuncionais, né, da Yamasterol. Vão ser esses cremes que eu vou estar utilizando. E aí, eu vou estar intercalando, colocando óleo, colocando alguma receitinha aí no comprimento pra fazer o pré-pull, tá? Gente, pra suplementar, a gente tem que cuidar de dentro pra fora, né, beber muita água, cuidar da alimentação. E também, gente, é ideal suplementar, usar um suplemento alimentar que vá auxiliar no crescimento capilar. E o meu escolhido foi esse aqui, ó, vou utilizar essa da New Hair. Ela vem 30 cápsulas aqui na embalagenzinha, e ela vem em muitas vitaminas, gente. Tem vitamina A, vitamina C, vitamina E, D, B1, B12. Tem vitamina B6, ácido fólico, biotina, vitamina B12. Tem várias vitaminas aqui. E você vai tomar simplesmente uma cápsula por dia pra ter um resultado bacana aí. Não tome mais do que isso, porque cada cápsula tem uma dosagem aqui, que tem a tabelinha aqui, ó, de informação nutricional. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Então, é o ideal pro dia a dia, uma cápsula somente, tá? E ela vende no site da New Hair, que eu vou deixar aqui embaixo. E, gente, no cupom da New10, você tem 30%, gente. 30% de desconto, é um belo desconto, né? Na compra da cápsula e também de toda a linha de tratamento do site, tá? Que tem essa linha de crescimento do tônico, enfim. Esse tônico aqui é excelente, ele não pesa nos fios. Tem finalizador, tem tudo, gente. Então, vou deixar linkado aqui pra vocês o link da loja e o meu cupom também, que é New10, que você ganha 30% de desconto. Então, tipo assim, vale a pena, gente. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero saber quem vai entrar nesse processo, quem tá fazendo o projeto Rapunzel. Aí, se tem alguma dica de algum produto bom, de alguma forma de uso, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, quero aprender também. Mas é isso, os produtos que eu vou utilizar inicialmente são esses. Qualquer outra coisa nova que eu venha utilizar, eu venho falar pra vocês. Mas é isso, gente. Corre lá no Instagram que hoje, hoje é dia 11, 11 do 9, eu vou iniciar a minha inversão capilar e vou deixar lá no stories pra vocês. Depois eu passo pro destaque. Então, se você assistiu esse vídeo e já passou do dia 11, vai lá no destaque que vai estar todos os dias da inversão capilar. Eu vou deixar lá, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, Jaca Daniel e até o próximo.